Olá, muito boa noite. Natural de Uruguaiana, ela é psicóloga e mestre em educação e saúde. Atuou como docente em diversas instituições de ensino e presidiu o Conselho Regional de Psicologia. Foi secretária da Saúde de Viamão, de 98 a 2002, e desempenhou o mesmo cargo em Porto Alegre, entre 2013 e 2004. A gestora experiente, era diretora do Departamento de Ações em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde, quando há exatamente um ano, aceitou o convite do governador Tarso Genro para assumir uma das mais importantes pastas do Executivo Estadual. No último programa, inédito de 2014, nós estamos frente a frente com a Secretaria Estadual da Saúde, Sandra Fagundes. E para entrevistá-la, nós convidamos, estamos aqui recebendo os jornalistas Jonas Campos, que é repórter da RBS TV, José Antônio Silva, e também recebemos o assessor de imprensa jornalista Bruno Lois. Este é o Frente a Frente, que já está no ar. E o Frente a Frente vai ao ar todas as terças-feiras, às 10 da noite, pela TVE e pela FM Cultura, com reapresentação nas quintas-feiras, à meia-noite e meia. E você pode compartilhar, pode curtir, sugerir assuntos para o programa através da nossa página no Facebook. O endereço é do Facebook, é facebook.com.br Frente a Frente TVE. Secretária, boa noite, prazer em recebê-la. Boa noite, prazer em mim. Boa noite aos colegas, obrigado por estar aqui com a gente. Secretária, eu acho que podemos começar assim com os pontos principais, né, que a senhora acha que foi assim, que deixa de saldo positivo, e desafios que ainda seguem na sua pasta aí. Bom, partindo de um diagnóstico inicial, então, talvez dessa área da saúde, a gente sempre parta de um certo diagnóstico de situação. E em 2011, né, quando assumimos, identificamos já, a partir também do programa de governo, com o qual o nosso governador Tarso Genro foi reeleito, foi eleito, e... Sim. Eleito, e onde, então, a necessidade... Nós éramos o Estado que menos investia em saúde de toda a federação. Então, havia uma dívida com o povo gaúcho em relação a isso, e um compromisso de chegarmos a 12%. Então, esse era um primeiro desafio que foi largamente cumprido, claro, facilitado pela lei federal e o decreto da presidenta Dilma, que é, então, a reglamentação da emenda 29, que obrigou aos 12%, com uma participação de todos os poderes também, ao elaborar o orçamento para 2013, onde, então, pudemos atingir os 12%. Então, nos quatro anos, nós tivemos dois anos com 12% da receita tributária líquida para a saúde, o que fez muita diferença em relação à possibilidade de investimento. Também vinculado a este diagnóstico de situação inicial, havia uma certa, até pelos escassos recursos, mas uma certa omissão ou não protagonismo do Estado na condução da política de saúde do Estado. E um distanciamento de alguns atores-chave. Então, nós buscamos articular recursos financeiros chegando a 12%, um protagonismo, que aí eu vou traduzir um pouco melhor para os telespectadores e ouvintes o que significa, e para os senhores o que significa esse protagonismo, e investimento em alguns, e a consertação com determinados atores sociais. Identificadamente, com o controle social, o Conselho Estadual de Saúde, que no Sistema Único de Saúde é a instância, então, onde participa a população e aprova a política de saúde. Com os municípios, uma aproximação, popularmente, o Estado precisa ser sentido, os municípios precisam sentir o Estado como amigo, próximo, e não o distanciamento. Então, todo um mecanismo dentro, criar mecanismos e dispositivos dentro da Secretaria Estadual de Saúde, que aproximassem os municípios do Estado. E, por exemplo, traduzindo assim, não adianta ligar para o Estado porque o Estado não sabe, não adianta ligar para as coordenadorias porque as coordenadorias não sabem. Não, então, como transformar? O Estado não tem a informação ou não tem o que nos dizer. Então, diminuir essa distância e dizer, não, o Estado sabe, tem resposta, tem o que dizer e pactuar. Então, aproximar e ter essa relação com os municípios na construção do Sistema Único de Saúde, desde os municípios para as regiões. E um outro ator absolutamente imprescindível para o Sistema Único de Saúde e para a atenção são os hospitais. Particularmente, os hospitais filantrópicos, que no Rio Grande do Sul tem a peculiaridade de que atendem 70% do Sistema Único de Saúde e está com essas instituições. Então, nos aproximar. No governo passado, chegou a haver uma judicialização nas relações entre os hospitais filantrópicos e o governo. Então, há necessidade de superação. Quando o governador assumiu o governo, os hospitais, e essa imagem que está presente, estavam entregando a chave no Palácio. Então, há necessidade de reverter esta situação. A relação com atores fundamentais, volto a dizer, hospitais filantrópicos, os municípios, controle social, movimentos sociais. Essa agenda política que nós nos colocamos. Política e financeiramente, os 12%. E o protagonismo dado, então, tanto por esta consertação, pactuação, como um modelo de assistência. Ou como nós vamos produzir saúde junto à população. E aí, sim, o acordo de... Nós chamamos também para entender recursos novos para projetos novos. Mesmo que eles não sejam novos, para o conjunto do sistema de saúde, mas novos para a população gaúcha. E aí, identificamos projetos estratégicos que são acompanhados até hoje pelo governador, através da sala de gestão, pelo conjunto das secretarias de Estado. E estes projetos estratégicos passaram, então, pelo fortalecimento da estratégia da saúde da família, da atenção básica, particularmente a estratégia de saúde da família. E isso é saúde perto. Nós chamamos aqui tem saúde, que era o nome do nosso programa de governo. E nós tínhamos também uma defasagem em relação ao Brasil, em relação a essa cobertura. 33% dos gaúchos tinham estratégias da saúde da família. Mas a abrangência, porque é implantado pelas prefeituras, esse programa, assim, mas você tem ideia de o que tem abrangência aqui no Estado? Quantos municípios? Claro, o sistema único de saúde, para entender, ele é tripartite, interfederativo. Então, é um sistema, na sua origem, solidário. Ele não existe nem só com município, nem só com Estado, nem só com União. É pelo conjunto deles. Não só com recursos só da União, só do Estado ou só dos municípios. Precisa dessas três instâncias no financiamento e na construção do modelo da atenção. Nesse sentido, o que nós chamamos de atenção básica, esse popularmente postinho, mas que a gente quer superar, porque postinho pode ter uma conotação desqualificadora, e sim trabalhar com unidade básica de saúde, resolutiva. Mas essas unidades, sim, estão a cargo dos municípios. Mas o financiamento deles, majoritariamente é com os municípios, mas também precisa da participação dos Estados, do Estado, no nosso caso, e da União. E nós passamos, hoje nós já somos o Estado que mais investimos em atenção básica. E esse é o reconhecimento que os municípios fizeram. Quantas unidades básicas de saúde já temos no Rio Grande do Sul? Nós temos em torno de 2.500 unidades de saúde básicas de saúde, e isso está no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Incluídas aí as UPAs e todos os outros tipos? Não, 2.600 só unidades básicas de saúde. Temos mais as UPAs, mais centros especializados, mais hospitais. E, junto com, para entender, entre esses estratégicos vinculados ao governo federal. Aqui o alinhamento entre governo federal, a União, Estado e município é fundamental. Também o Ministério da Saúde tem um projeto de qualificação da atenção básica, chamado Acesso com Qualidade. Essa era a chamada do governo Dilma. Primeiro governo Dilma, então. Que passa, então, a ter três componentes. A requalificação da estrutura, aproveitando a tua pergunta, e hoje, no Rio Grande do Sul, 1.050 unidades estão em reforma, em ampliação ou construção. Porque um dos problemas é a fixação dos profissionais, particularmente os médicos. E, ao perguntar por que não ficam, a questão salarial era uma delas, mas até não era a primeira. Muitas vezes é a condição de trabalho. Então, o Ministério da Saúde, junto com o Estado e a União, e o nosso Estado, particularmente, passamos a trabalhar na qualificação da unidade básica de saúde. E isso implica desde conectividade, porque essa é, hoje, cada vez mais precisa estar conectado, desde equipamentos para as unidades, mobiliário para as unidades. Então, um componente era esse. O outro era a formação de pessoal. E o outro foi também a educação permanente, capacitação, que nós trabalhamos muito, e aqui é uma parceria fundamental com o Telesaúde, da URGS, que tanto se pode trabalhar à distância e discutir caso, quanto também se alcança cursos, então, para as equipes de saúde. E temos o Unasus, com cursos de especialização à distância, em que as Ciências da Saúde aqui de Porto Alegre e Pelotas são duas universidades fundamentais. Eles têm mais de 2 mil pessoas em formação. Secretária, eu fiz, durante o ano, eu fiz algumas reportagens que abordaram a questão da dificuldade das pessoas conseguirem leitos especializados e que, muitas vezes, tendo que recorrer à Justiça, Defensoria Pública, judicializando essa questão. Existe, hoje, uma falta de leitos no Rio Grande do Sul? Pois é. O Rio Grande do Sul precisa de mais hospitais? E o que o governo, que está terminando agora, fez nesse sentido? Um outro projeto estratégico, o nosso grande conceito foi trabalhar em redes regionais de saúde, certo? No Rio Grande do Sul, a outra peculiaridade é uma concentração destes serviços na região metropolitana, particularmente Porto Alegre. Então, nós trabalhamos muito na ampliação desses leitos em todas as regiões do Estado. Então, hoje, nós podemos falar, nós ampliamos 1.164 leitos no Estado do Rio Grande do Sul, nas diversas regiões do Estado. Isto com o objetivo de descongestionar a região de Porto Alegre, particularmente. Nós conseguimos melhorar, nós não conseguimos resolver na sua plenitude. É um desafio? É um desafio, mas eu posso dizer que eu acho que esse está tranquilo, inclusive, na continuidade desse projeto. Nós somos o Estado que temos maior número de leitos por habitante, nós temos 2,8 leitos por mil habitantes e um bom indicador é de 3 a 4 leitos. E nós temos ainda, em andamento, mais 1.600 leitos em construção. E, particularmente, aqui no Vale do Gravataí, que é um dos vazios que nós temos. Então, nós partimos de uma proposta inicial, que era um hospital regional em Gravataí, para a ampliação do hospital de Viamão, a ampliação do hospital de Alvorada, a ampliação do hospital de Cachoeirinha, via Instituto de Cardiologia, que já faz a gestão desses hospitais. E, recentemente, o prefeito de Gravataí definiu a área para um hospital de Gravataí. Então, nós vamos, em vez de um hospital regional, nós vamos ter uma rede regional para o Vale do Gravataí, que é uma região que tem um milhão de habitantes e que não tem leitos suficientes. E esta solução vai contribuir muitíssimo para a superlotação aqui de Porto Alegre. Deixa eu continuar, pedir um pouquinho mais de tempo. E também trabalhamos na concepção de hospitais 100% SUS. e quero dizer para vocês o seguinte, que nós tínhamos hospitais que estavam praticamente fechados e que abriram. Então, assim, Canoas, o hospital da Ubra, se lembrança de vocês, tinha sete pacientes internados. Hoje, tu vai lá, tu encontra 340, 400 pacientes internados. E esse é de 2011 para cá, para 2014. O hospital de Tramandaí, na mesma direção, estava entregando a chave para nós. E com o convênio e contrato hoje, com a Fundação Getúlio Vargas de Sapucaia, hoje é um hospital de referência regional. No litoral, a região do litoral, com o hospital de Tramandaí, mais o complexo Mãe de Deus, que está em Tôxica, Pão da Canoa, mais o hospital de Osório, que nós vamos reabrir ainda este mês, nós reduzimos 3.300 internações no ano aqui para Porto Alegre. Estão feitas lá. Então, assim, ainda nós temos estrangulamento em Porto Alegre, certo? Mas nós estamos abrindo as condições para que, a gente está chamando de um filtro, se resolva esses problemas antes de chegar em Porto Alegre. E só chega em Porto Alegre aqueles problemas que realmente devem chegar. Porque aqui tem serviços de excelência, de maior complexidade, que precisam chegar aqui e vão continuar chegando. Como os serviços ofertados por hospitais como clínicas, como o Grupo Hospitalar Conceição, como a Santa Casa, como o Hospital da PUC. E essa chegada em Porto Alegre, ela acontece na velocidade que o paciente, que o doente precisa? Por exemplo, quando ele ingressa no sistema, lá no interior, e precisa de um leite especializado aqui, ele consegue rapidamente ou demora muito? Então, nós temos alguns estrangulamentos. Se não, tu não faria as reportagens que fizeste, né? E não entrariam na justiça. Nós temos alguns estrangulamentos. Bom, nós estamos trabalhando também algumas especialidades, tá? Mas um estrangulamento que existe é a traumata-ortopedia. Isso, exatamente. Exatamente, né? Então, assim, a gente tem hoje um sistema na urgência e emergência que possibilita o primeiro atendimento. Tá quebrado, queimou, tem grandes... Poli-traumatizado, grandes ferimentos. Da emergência, a gente consegue dar uma resposta imediata. Qual é o problema? É que uma vez recuperado, tecnicamente se chama, ou talvez até já esteja popularizado, o segundo tempo. Quando precisa, então, depois fazer uma cirurgia corretiva e reparadora, ou colocar uma prótese ou uma órtese. Uma órtese ou prótese. Aí nós temos um estrangulamento. Nós fomos trabalhando e ampliamos alguns serviços já no estado do Rio Grande do Sul, mas não em número suficiente ainda. Mas no Vale do Itacoari, eu posso te garantir que nós já melhoramos a resolutividade. Na fronteira oeste ainda nós temos problemas, mas nós já melhoramos. E a expectativa que também vai... No próximo ano, a população vai sentir já a diferença, é a inauguração do Hospital Regional de Santa Maria, que vai começar fazendo o segundo tempo das cirurgias das pessoas que estão aguardando lá da região centro-oeste. A senhora diria, então, que, embora todos esses problemas continuem existindo ainda, houve uma redução, estamos vendo o início do fim da ambulância ou terapia? Pois então, eu acho que o fim deste conceito pejorativo, vamos dizer assim, porque era colocado assim, o prefeito que não investe, então manda para cá, não é isso? Hoje eu acho que isso já caiu, assim, então, se não caiu, é bom aproveitar a oportunidade para reafirmar, os prefeitos investem na área da saúde. E o tema das especialidades, a ambulância ou terapia ou vanterapia, né, porque também compram a van ou põem a van e tal. Não, hoje até a gente fala em transporte sanitário. O governo Dilma vai investir bastante nesse tema do transporte, retomar o tema do transporte sanitário. Os estados já têm tomado esse conceito de transporte sanitário, que é... Tem especialidades que, sim, o sistema precisa ser regionalizado. É muito difícil um município ter todas as especialidades no seu território, não ser municípios grandes, como a nossa capital, Caxias, alguns centros, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, que nós temos, né, Santa Cruz, Lajeado. Mas a maioria dos nossos 497 municípios e 5.500 municípios não tem solução, não tem essa possibilidade, precisa ser regionalizado. Nós partimos para o tema da região. Ao conceber região, tem transporte. O que precisa é ir para o lugar certo no momento, no tempo certo. Então, nós criamos serviços especializados, tá? Nós podemos falar, tranquilamente, nós criamos 31 serviços em otorrino e oftalmologia no nosso estado. E já tem essa melhora, o pessoal comemora em Portão, em Aratiba, em Pinheiro Machado, em todas as regiões, Faxinal do Soturno, Rosário. Nós temos vários serviços já de oftalmo e otorrino, em que as pessoas não precisam mais ir nem para Porto Alegre, nem para centros grandes. Esses ambulatórios nós criamos em cidades médias e até pequenas. E que fazem e geram o que eles geram? Ainda tem uma boa equação, que é saúde e desenvolvimento. Então, quando vai em Faxinal do Soturno, as pessoas estão contentíssimas. Praticamente, a metade da população fora do município que circula no município. E isso gera economia em relação a serviços, principalmente em relação a serviços na população. E fixa profissionais. Tem hoje profissionais se mudando para o Bé, nós podemos falar. Então, a equação está dada, precisa continuar. Então, o otorrino oftalmo, nós já melhoramos muito. Precisa na região metropolitana adequar melhor essa situação. Oncologia, nós estamos trabalhando. Ainda tem estrangulamentos, tem a lei dos 60 dias. Alguns precisam ser tratados antes dos 60 dias, até pós-diagnóstico. Mas também, numa política, junto com o Ministério da Saúde e municípios, nós ampliamos centros oncológicos. Então, nós ampliamos o de Santa Cruz. Nós inauguramos um centro em Caxias, que é de excelência no Hospital de Caxias. Credenciamos um Itaquara. São vários serviços que nós começamos no interior do Estado, já, de qualidade, e que fazem o atendimento. Qual é o conceito? Porque, às vezes, faz o primeiro diagnóstico inicial, mas não faz o diagnóstico final, o segundo exame, que é de maior complexidade. Bagé tem um centro bom de oncologia também. Então, o conceito é, faz a consulta, faz o exame de diagnóstico, e a pessoa sai com o diagnóstico e já é agendado o tratamento, que é o que a gente quer. Não temos isso do conjunto da população do Rio Grande do Sul. Mas posso afirmar que já melhorou muito e tem vários depoimentos nessa direção. Secretária, em algum momento a senhora enfrentou dificuldades assim, do tipo, está faltando dinheiro para tal coisa. Porque se fala muito que a saúde, ela precisa de um orçamento robusto e, muitas vezes, não é suficiente, porque o custo é alto. Então, pergunto assim, em algum momento a senhora enfrentou dificuldades de não ter o dinheiro para repassar para determinada instituição? E aproveito para fazer uma outra pergunta. Esse governo deixa alguma dívida para o próximo governo na área da saúde ou tudo está quitado? Não, sempre tem que se fazer escolhas na saúde. Popularmente, se chama saúde é um saco sem fundo. E a gente precisa qualificar, às vezes, essa linguagem. Não tem solução. Então, é pensar que saúde é investimento. Nós estamos trabalhando com salvar vidas, qualificar a qualidade, melhorar a qualidade de vida da população. Então, eu sou uma das que defende que saúde é investimento. E a gente precisa identificar sempre prioridades. Por exemplo, isso. Nós não vamos resolver em quatro anos todos os estrangulamentos das especialidades. Então, a gente precisa optar por algumas que estavam no porte. E aí, sempre a gente precisa juntar necessidade da população, capacidade instalada, que é ter serviço que é possível fazer e ter tecnologia disponível. Então, por isso, otorrino e oftalmo, por exemplo, foi a solução para vários hospitais que estavam pequenos e que não tinham, estavam quase inviabilizados. Mas a otorrino e a oftalmo, em que a maioria dos procedimentos, vamos dizer assim, são ambulatoriais, pode ser feito nesses municípios, inclusive, de médio porte e instituições pequenas. Já serviços de maior complexidade, como eu já falei, da ONCO, exige já um outro tipo de estrutura. vinculado a alguma universidade, especialidade, proteção, segurança, engenharia clínica, física. E é caríssimo o serviço de ONCO. Então, também a necessidade... E aí, você começa, por exemplo, nem com todos os tipos de câncer. Se inicia, muitas vezes, com o tema da mama, do útero, que são cânceres os mais comuns e que matam e que também tem bastante cura. O de próstata, nós estamos enfrentando mais recentemente e não tem uma solução tão sistêmica ainda. Nós precisamos investir. Então, recursos sempre faltam. Nós estamos trabalhando na direção e arduamente para saudarmos as principais pendências com os municípios e os hospitais filantrópicos e fornecedores. Então, são os três grandes temas. E estamos nessa direção. Vamos deixar um saldo semelhante, em termos percentuais, ao que nós recebemos. Restos a pagar, que também sempre ficam. Não é nenhuma crise. Tivemos uma dificuldade este ano de 7% a 8%. Tivemos este ano, sim, um agregado, porque nós expandimos em relação a recursos e expandimos serviços, certo? Que tem custeio. Saúde, 40% a 60% dos recursos são para custeio pessoal, que a gente pode traduzir para pessoal. Este ano, na União, no Estado e nos municípios, nós tivemos queda de arrecadação. Então, sim, não foi uma equação fácil. O governo trabalhou muito e trabalhou transversalmente e porque é prioridade do governo, do Estado, do governador Tarso Genro, nós conseguimos saudar compromissos importantes, priorizando municípios e hospitais. Estão quase indo para o intervalo ainda, mas acho que o Bruno quer... Sim, eu quero abordar, voltar um pouco no assunto. Tem que ser um pouquinho rápido. As unidades básicas de saúde. O governador Tarso falou no período de eleição, apontou um programa como o futuro, que é o programa Saúde Acolhedora. Acolhe o paciente, encaminha o mais rápido possível para especialista. Eu queria perguntar para a secretária se isso já não é o papel das unidades básicas de saúde hoje, se isso não seria um programa que duplicaria esse trabalho ou melhoraria esse trabalho, como funcionaria esse programa? Esse conceito já foi sendo construído no Sistema Único de Saúde. O que tem é uma qualificação do... É função da unidade básica, é função da atenção básica, mas há uma necessidade de qualificar esse acolhimento, que é atender as pessoas de acordo com a sua gravidade, com risco, e de modo regulado, como a gente chama, a pessoa não precisa... Ela é encaminhada para um especialista e ter garantia de que ela vai chegar naquele especialista. Aí nós tivemos a ferramenta do telesaúde. Então, reduzir a fila, tanto do encaminhamento para a atenção básica, quanto da chegada para o especialista. Essa experiência nós fizemos, por isso, esse conceito do acolhe saúde. Peço licença a vocês, então. Um pouco é a hora da gente fazer o nosso intervalo. Ele é breve e a gente já volta. Música 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 Música